olá gente tudo bem com vocês hoje gente eu vou fazer uma coisa muito legal que vai surpreender vocês então bora lá gente eu vou fazer uma coisa pra vocês bem legal gente animada porque olha lá eu peguei esse copo aqui tem que ser nessa medida do copo até aqui eu peguei o meu leite agora vou pegar a pazinha do leite gente parece que eu não tô dando para você só que eu tô dando aqui eu já coloquei duas colheres agora com essa aqui é 3 4 5 6 7 pronto tá bom gente pronto gente também gente eu coloquei muito ó eu vou mostrar pra vocês ó eu coloquei muito o que gente agora eu vou colocar a água tem água aqui então vou colocar mãe pode ser essa garrafa vamos colocar gente só que se não der vou pegar mais um copo que esse copo é muito grande e essa água tá até aqui então eu não sei se vai dar porque tem muito leite aqui gente e não não sei se vai dar que eu vou colocar só um pouquinho gente voltei gente gente olha se estão mexendo vai ficar uma consistência bem assim depois vou mostrar pra vocês vocês vão ver a consistência que ficou viu gente coloquei bastante leite então vai ficar muita coisa viu gente então ele tá bem molinho porque eu eu vou fazer mesmo assim porque fica que nem um doce de leite minha tia ela fez assim então eu vou precisar mais de leite porque eu vou fazer um leite bem água e a gente água então então a gente vai precisar de fazer isso aqui ó gente tem muito leite aqui grudado ainda e ainda tá nem uma melequinha gente olha isso vai ser muito um bom assistência social e pegar um copo de vídeo para mostrar né gente agora eu tô mexendo aqui não deixa assim mesmo porque não dá para mostrar um pouquinho que eu mostrei para o pessoal gente agora eu tô mexendo aqui ó gente eu tô mexendo aqui ó gente eu tô fazendo só isso pra fazer um eu quero mas se vocês não quiser não passa não gente você vai perder essa delícia eu nem vou colocar mais água porque senão vai ficar bem eu vou colocar mais uma coisa e esse negócio só põe dois ingredientes vamos pegar o negócio vamos deixar aqui gente para não para me mostrar agora a gente vai jogar isso aqui gente vamos 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 mano é para a gente tá ligando termina então deixa eu tapar aqui enquanto tu bota ai Gente, agora eu coloquei, a minha mãe fez leite líquido, então agora eu coloquei bem pouquinho leite, gente, olha aqui, dá pra ver, gente, aqui, olha, gente, esse leite tá descendo aqui, ó, a minha mãe, gente, tá líquido agora, porque a gente fez isso, agora a gente vai colocar essa tinta aqui, viu, gente, só que lembrando que eu, como eu não tenho tinta, gente, eu vou, eu usei esse aqui com um pouquinho de água, então eu, entendeu, gente, é porque eu não tenho tinta de comestível, então bora lá, vamos tampar isso. Mãinha, liga aqui o negócio. Liga. Coloca mais água. Se não, vai ficar só esse pouquinho. Se botar muito, vai ficar tarde. É só um pouquinho, então vai. Liga aqui. Tira esse negocinho, tira o negocinho. Aqui agora eu vou botar a tinta. Galerinha, agora eu vou botar a tinta, viu, gente, vai, liga. Tá na colher ali? Tá duro, gente, que eu coloquei bem água. Então, vamos lá. Vamos ver quem vai sair. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água. Tá bom. Então não coloca mais. É porque vai ficar bom um pouquinho. Coloca mais, coloca mais, coloca mais isso aqui, vai colocar mais, vai colocar mais. Gente, agora eu vou colocar isso tudo aqui nesse copinho. Ah, gente, eu acho que eu vou limpar isso aqui, vou fazendo esse copo aqui mesmo, fazendo esse copo aqui, então eu vou limpar. Espera que eu vou lavar e depois eu volto pra vocês. Se for lavar, vai rasgar esse copinho. Vai? Vai. Isso aí não aguenta não. Fazem que eu venho de plástico mesmo. Não, eu vou fazer aqui. Gente, eu vou fazendo isso aqui mesmo, não que nem tá muito ficado não. Fazem isso aqui, gente. E depois, vou deixar o resultado pra vocês. Gente, o resultado tá bem bom, né? Que nem o da minha tia faz. Que nem o que minha tia faz. Tá parecendo um oce. Que minha tia faz. Eu vou colocar, gente, pra vocês verem o resultado. Colocar esse copo. Não é pra colocar esse copo. Vai colocar aí. Aham. No outro já tá vindo. Aí não vai já tá vindo. Mas é porque caiu esse aí. Gente, eu vou trocar de copo mesmo que eu vou colocar isso aqui. Porque tá parecendo um oce, então eu vou fazer um oce mesmo. Gente, olha aí. Tá parecendo um oce. Mousse de... Mousse de... Mousse de... Ui, gente, pelo meu deus. Estão muito comendo. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Começou, a boa. Gente, tá parecendo muito mousse. Vem recheadinho. Vem. Vem. É fiel pra ter... Vem, vem, vem. Tá bom, gente. Tá bom gente, tá minha boca Agora a gente vai colocar no frio Gente, depois eu vou gravar comendo pra vocês Que eu vou almoçar Gente, agora depois eu volto Porque tá no congelador e vai descansar um pouquinho Que eu vou almoçar agora E agora tá pronto, galerinha Agora eu vou comer, quer ver? Eu vou almoçar pra vocês E agora, galerinha Ficou pronto Olha meu almoço Ficou muito maravilhoso Olha isso, gente Olha isso, gente Muito gostoso Muito gostoso Toma, galerinha Come Come Come, galerinha Come, galerinha Espera aí Deixa eu dar uma vez Espera aí Deixa eu colocar mais pra cá Tá gostoso, né gente? Hum, pedadinha Hum Muito bom É muito bom, né mãe Vamos ver se tá bom, né Delícia Delícia Muito bom, galerinha Deu certo Uma receita Uhum Que delícia, gente Deu certo mesmo, gente O da minha mãe já tá acabando Acabou, hein Cadê? Mostra Acabou, gente O da minha mãe acabou Eu não, gente Ó, o meu acabou não Hum, hum Acabou, não Hum, hum Muito gelado Hum 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 Ah, vocês Querem mais uma colher? Hum Vou dar pra vocês Minha colherzinha Agora já vai ser bem lindo Abre a boca que tá derretendo Abre a boca que tá derretendo Porque o salão de mim tava caindo, menino Hum 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 Eu vou dar pra vocês Vou dar pra vocês Eu vou dar pra vocês Hum 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 Tchau, gente Tchau, gente Se inscreve no canal e curte e compartilha seu like Tchau Tchau, beijo do coração Tchau, beijo do coração Tchau, beijinho da Gaziele Hum